Senhor, guie-me no caminho lúcido, pois quando me encontrar com a vitória, humilde de coração, reconhecerei o adversário Rápido, ligeiro, jovem, pedrinho, speed, favela, agradece o pivete, quebrada, vive Ceilândia pro mundo, presta atenção nesse nome, força, talento, se envolve, tomba, quem testa seu nome MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, bateu de frente, cai, quem vem na soma é quem corre atrás Enterra aqui, moleque, vive a margem, é problema, apoia um guerreiro nato, combate na arena Estúpido, confuso, atravessando as ideias, não tem caô, nem pela, saco, fica ou rala da cena Octagon, batida louca, para o som, espere um pouco aqui, um round, vivo, cinturão, meu bom Deus guarde os guerreiros, que honra a batalha, sou novo, obediente, as meus mestres e a minha saga, Ceilândia reina, sagrada glória, nunca cobardia, aqui combate, vira show que é vitória Assista Pedro Speed, é no MMA que o Pedro pretende seguir carreira, aos 12 anos de idade, ele já treina duro E sonha em um dia, lutar no UFC Ué, 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 ué O que é isso?